A balança comercial brasileira registrou superávit de quase 2 bilhões e 690 milhões de reais em agosto de 2015. A conta é positiva porque o Brasil exportou mais do que importou no período. Este é o melhor resultado para o mês de agosto, desde 2012, e 132% acima do registrado no ano passado. Os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que neste ano o superávit chega a 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Entre janeiro e agosto, o destaque ficou com as exportações de produtos manufaturados para os Estados Unidos e com a venda de veículos.